Provérbios 4.23 Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Comentário Provérbios 4.23 A vida é feita de momentos que vivemos agora, e os sentimentos bons que guardamos agora nos farão ter escolhas certas e consequências boas no dia a dia, em nossa vida espiritual, mental e física. Amém.